E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, voltamos a jogar Assassin's Creed, eita, Assassin's Creed, eu tô com uma bala aqui na boca, Assassin's Creed Valhalla e vamos para a missão O Cordeiro Stripado, Encontre Mordor, Mordom, é a última missão da história aqui, eu acabei decidindo não matar o carinha ali porque, meio que, sei lá, né, Deixa quieto, deu preguiça, sabe, tipo, ah foda-se, você já tá fodido mesmo, né, não vou sujar minha mão com esse lixo aí, vamos lá pra onde tá, eu quero matar a mulher, filha da puta, me enganou o jogo inteiro aqui, ó Eita, bateu ali Me mostra o que tem adiante Tá, tá, tá meio longe Não vai ver nada aqui, meu Não dá pra entrar aí Alco perfeito Tem várias, várias passagens aqui pra Pra baixo A subterrânea, com certeza Vou pegar esse aqui que tá em cima Fiz orelha ali embaixo Ó, uma passagem ali Tchau Você também Moreu Tem umas comidinhas aqui Ah, se eu quero por aqui a passagem é só pra pegar um baú Ó, tem outra passagem pra lá Ah, não morreu não Acabou a flecha, saco Eita, porra Eita, porra O cara O cara é explosivo, hein O canto Está baixo Mas reconheço a voz da moda Pra cá, ó Matar o gordão Tem, tem ele Morre Eita Toma Aqui, ó Aqui, ó Ai, pira da Ah, na merda Acabou Especial Quero usar o golpe lá Da Do Liberi Não fui usar, mas eu usei o outro Eita, o gordão subiu ali Toma aí, ó Toma Na hora Eita Morreu Abraço aqui Meio forte Olha, peguei Linguate Morre Eita Pode vir, pode vir Vem Vem Lucha Aí, ó Vai tomar no seu cu Agora, hein Vem Morreu Tem um outro ali Opa Ok Acabam os caras, meu Chega em cima Chega em cima Toma aqui, ó Filha da puta Ou não Morre Morre, morre, morre Ok Ok Vamos entrar lá Opa Tem uns bagulho aqui, ó Próximo Deixa eu ver se eu acho aqui Não, não é por aqui, não Eita Aí Caralho Para aí, mulher O veneno Beleza Ok, tá com uma chave ali Puta, acabou minha flecha Quem flecha por aqui Não Então tá, né Vou ter que fazer, né Subir por aqui, ó Peguei esse aqui primeiro Ah, merda Eu apertei bem antes Apareceu o botão para apertar, né Só que eu tava muito longe Beleza O cara é O cara é surdão Eu nem ouviu aqui, ó Eita, porra Os cachorros vão te comer Não, nada Toma Pra ver nada, mas gostei Da puta Aí Pra cá, né Tome Ok Já foi O absurdo Aqui Tem nada por aqui Aqui deve ser o caminho Pula Pula É aqui Suor e sangue Morte e nascimento Transforme este animal em terra Modron Pare a lâmina Ou morra pela minha Eu deveria saber Que o Kino Não seria capaz De te esquartejar E alimentar os cães Só uma vadia calculista Joga o amante Pros lobos Pelos seus próprios crimes Você entende Tão pouco Não importa Deixe-me apresentar A você A fúria dos deuses Afogado É isso aqui Arrombado Vem aqui Tem que subir Mesmo Sacanagem Corta Boa Arrombado Cadê ela Em cima Sobe aqui Caralho Não vai ficar quieta não Merda Oh Porra Toma Toma agora Aí Toma agora De novo Eita Pegou fogo Que isso aí Pode não Sacanagem Caralho Não consigo bater nela Caralho Chatão O fogo Não deixa eu bater Vou morrer Quase Toma Ah Escapei Ae Caiu Caralho Tomou Mão dano Agora toma Errei Acertei Mais ou menos E toma Tipo Vá em frente Vá em frente Deixe Gloucester Shire Nas mãos daquele cristão E pra quê? Sua reputação E umas rotas comerciais Duvida dos poderes Duvida dos poderes dos seus deuses De influenciar a mente de um homem Deodur Não é mais o fanático Que você pensa Pessoas mentem Pra salvar a própria pele Quando você for Ele vai me matar E queimar meu povo Os deuses me mostraram isso Que não falou da sua visão As Nornas tecem fios fatais Mas sem o seu plano Ele permaneceria fiel ao seu coração Então não me arrependo Mas também tive uma visão de você De um caminho que dobra como o rio osso Dessa vez eu não vou matar ninguém não Por aí Deixa eu pensar que Não vou matar não Ah filha né O que é isso? Isso Estamos no inferno Sim Não Estamos na Inglaterra Como se sente? Me sinto bem Mas está meio perfumado aqui dentro Não está? Você vai viver pra ser conde Teodur Apesar dos atentados Contra a sua vida Atentados? Morte precoce? Meu senhor Você está seguro E a cerimônia Prosseguirá em Gloucester Suas feridas vão sarar Até a próxima Se descansar um pouco Então você tem minha gratidão Mãe Modron Mulher adorável Mas tremendamente assustadora Vamos voltar depressa Essa caverna é medonha É não foi a última missão É não foi a última missão Onde que está? Onde que está? Onde que está esse item aqui? Eu não consigo usar Ali em cima Então é isso Eu vou ficar por aqui Terminar um vídeo Pensei que ia ser a última missão Mas não foi Vai ter a cerimônia Para Ele ser o conde Ah tem um negócio aqui Sobre Teodor Então Gloucester Vai entrar em guerra Com uma colheita fraca Que não terá de ascender Como uma forenda definitiva Enquanto meu amado petisco Alimenta os deuses A igreja escolheu um devoto Para substituí-lo Teodor que apoia a chama E a cruz Pelo que dizem Tenho que entrar em transe Essa noite Procurando resposta Rezo apenas que elas venham A carta da mulher Pártida diária da Mordom Eu estaria mentindo Se dissesse que só dormi Com o Kinnon Pelo papel dele na cerimônia Eu o admirava Em nossos debates A linha da sua mandíbula A protubureza dos seus braços Os pelinhos macios do peito Fiz questão de deixar Minhas mãos conhecerem O que os meus olhos desejavam Ele sabia o que estava fazendo Aquele velho desgraçado Ele me reconheceu Sob a máscara Terminou a cerimônia Com o meu nome Nos lábios dele Deuses, espero não ter Me apaixonado por ele Isso complicaria tudo Ixi, cara, você se apaixonou Com o cara Se eu deixar os dois Vivo Será que eles vão ficar juntos? Vamos ver O que tem mais aqui Eu acho que eu estou próximo Na animadora Se eu estiver próximo Eu já pego ela E aí termina o vídeo Luz na porra aqui Olha, a animadora está Não consigo ver, meu A 125 165 Deixa eu pegar a animadora Antes de tremer Aí eu termino o vídeo, né Melhor Já estou aqui mesmo, né Preciso tomar cuidado Tem que achar a entrada Da escala da chave, né Provavelmente eu vou ter que pisar Opa Vou pegar a chave Morre Eita Merda Caralho Toma O cara é chatão Do fogo, hein Pronto Davi da porta Da sala Não sei o que é Da sala Tá, mas ficou puta, né Ô, chatão Você, hein Teu louco Ei, matei Matei, matei, matei Tá, deixa eu ter uma entrada por aqui Calma aí Não tenho medo de você Eu vou engordar esses caras aqui Porque eu só quero pegar os itens mesmo É por aqui Não, é por aqui Eu já entrei aqui, né Eu acho É, já entrei Tem outra porta Lutada por aqui Vamos ver se é essa Aqui, ó Vamos ver Ah, deve ser essa É essa aqui mesmo Eu já tô ouvindo a musiquinha Cadê a passagem Ah, tá aqui escondido Beleza Capitidão Fingi-se de morto Essa eu já tenho Mas eu acho que eu peguei O nível 2 dela, né Ah, isso mesmo Não sei pra quem eu vou usar aí Mas, beleza Só falta O equipamento, né Arma Amaradura Embaixo, ó Preciso achar uma passagem Aqui Beleza Olha Olha Calças e tag Vamos ver Como é que é Ah, não consigo usar agora Ah, é bem Chiquezinho, né Bom, até isso Eu vou terminar Eu só queria pegar os itens mesmo, né Então, se você gostou Desse vídeo Deixe o seu like Compartilhe com seus amigos E se inscreva no canal Se você quiser Eu sou o Guilherme Garcia E até o próximo vídeo Tchau Tchau